Empreendimentos da agricultura familiar que possuem certificação orgânica podem participar do estande do Ministério do Desenvolvimento Agrário na 11ª edição da Feira Internacional de Produtos Orgânicos e Agroecologia, a ser realizada entre os dias 10 a 13 de junho em São Paulo. Os interessados têm até o dia 4 de maio para se inscrever. O formulário, disponível no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário, deve ser enviado para o e-mail feiras.mda.gov.br. Saiba mais em www.mda.gov.br.